Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e pro vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês mais um game que me chamou a atenção no meio dos novos games que a gente tá tendo aqui nesse primeiro semestre foi esse game aqui que aparentemente é um Metroidvania, porém com uma jogabilidade um pouco mais simples pelo menos o que me apareceu né, porque eu não joguei o game ainda porém achei os gráficos interessantes e resolvi trazer aqui pro canal Rain World, esse game aqui que parece que a gente controla uma espécie de ratinho ou algo do gênero que eu achei interessante e resolvi trazer aqui pro canal, beleza? porém antes da gente começar a gameplay como já é de costume, se você tiver um game que você gostaria de ver aqui no canal que eu trouxesse um vídeo falando um pouquinho dele, deixa o nome do game aí nos comentários, beleza? Rain World, vamos lá, já veio em português o controle funcionou bem, vamos lá o que é isso, ô monge o que é isso aqui, o modo de dificuldade? o fraco de corpo mais forte de espírito em sintonia com os mistérios do mundo e empático com as criaturas sua viagem será significamente mais passiva ah, deve ser a dificuldade isso aqui né o sobrevivente, ô onívoro ágil ao mesmo tempo predador e presa perdido em uma terra dura e indiferente você deve abrir seu próprio caminho tendo a inteligência e a cautela como os principais trunfos o caçador, forte e rápido com o metabolismo feroz que exige uma dieta constante de carne mas o estômago não será sua única preocupação pois o caminho do caçador é um perigo extremo mas deve ser a dificuldade né o sobrevivente claro né nunca jogamos um joguinho já vai querer começar do very hard por quê né vamos experimentar ver o joguinho do que se trata a arte, a arte das animações são bonitas não tem quem negue eu pensei que era um ratinho mas é um é um bichinho não identificado parece que eles estavam todos juntos sozinhos eles tiveram que se virar tinha dois maiores um bem pequenininho e um pequeno e aí os bichos estão caçando ele ou eles estão caçando os bichos parece que eles estão caçando né ah eles eram em cinco e um se destacou não entendi o que está acontecendo eles estão calando alguma coisa na chuva e aí eles caem e provavelmente eles se perderam e ele caiu no ele está caindo ou ele já caiu dentro da do líquido verde ruim é ele se perdeu da família Rain World mundo da chuva mundo chuvoso é mundo chuvoso né se não seria Rain World se fosse mundo da chuva pronto já estamos aqui já já mover pular arremessar arremessar o que? pegar comer ah o mapa eu seguro o R1 ótimo então não é tipo jogo de sair batendo deve ser jogo de raciocínio ah não ah se eu pulo eu tento escalar mas aí eu passo por baixo você está com fome encontre comida beleza então não é bem um metade vênia mesmo porque metade vênia é ação né eu acho que é meio estratégia o que é isso? isso ah ele está mandando subir ele está mandando eu entrar aqui beleza pegue a presa para comê-la pega tipo esticando a mão aí aperte seguro ali é meu marcador de fome ah o bicho está me seguindo a musiquinha quando está essa musiquinha é a musiquinha de coisa tensa ele está me seguindo eu tenho que descer ali até que o amarelo está mandando eu descer a gente tem dois bichos aqui agora noooosss tipo eles treta entre eles? parece que sim aaaah o bicho aqui na minha bota sai 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 puta se eu vim para cá eu vou sair ali me penduro aí eu me jogo me joga eu vou embora nossa está cheio de bicho cara aqui por que cheio de bicho assim mano descer vamos seguir com o nosso caminho então caralho os bichão esquisito pegar esse bagulho aqui ver se eu está com a pedra em alguém aí ali opa o que ele mandou eu fazer? dude ele mandou eu entrar aqui? então está mandando ah ele está mandando ali ali está vendo? vira e mexe ele manda uma setinha? devem ser as dicas beleza mandou aqui está mandando ir aonde? ali né isso aí ah para mim descansar outro ponto para descansar caraca caraca eu já andei tudo isso e o que que são aqueles pontos azuis? cara é um joguinho um tanto quanto confuso eu vi que ele está com a com a nota boa a nota razoavelmente alta na na Steam e aí eu resolvi trazer para o canal mas é um joguinho estranho é um joguinho de quebra-cabeça eu pensei que era mais para o gênero metroidvania de ação de sair matando bichinho mas não aqui a gente é o monstro indefeso que aparentemente a gente está indo em busca da nossa família que a gente foi separado aí por intermédio das coisas que o destino proporcionou para a gente não é um jogo assim que me pega mas a ideia é interessante é um um survivor né que tem que também eu acho que é nesses pontos aí que se a gente morrer a gente volta puzzle de tentativa e erro muito provavelmente vão ter telas que vai ter um lugar trancado que aí eu vou ter que vir aqui passar pelo tubo ali pode ir pra e pular só para conseguir alcançar outro lugar e o mapa aparentemente é bem grande então se você gosta de puzzles games desse gênero é como se fosse eu fiquei pensando aqui é mais ou menos como se fosse um celeste só que o celeste é um jogo mais rápido né um jogo mais dinâmico que você tem um caminho meio que obrigatório para seguir assim porém não é um jogo de ação né é mais a estratégia mesmo do que outro ponto e Rainworld mostra ser também bem isso né não é um jogo tão rápido pelo menos nesse primeiro começo que como já é de costume como é já é de ciência de todos eu não jogo o jogo antes de gravar o vídeo né eu prefiro ter a experiência no momento que eu estou gravando para me dar o feedback mais sincero possível mas não é um jogo que me pega não é tipo um jogo assim que me empolga de jogar mas sei que chama a atenção de muitas pessoas que gostam desse gênero de puzzle beleza jovens então é isso para o vídeo de hoje ficamos aqui com Rainworld se vocês gostaram do vídeo já deixa o like se vocês não forem inscritos no canal TVAB por favor se inscreva é de grátis não paga nada e você me ajuda muito é só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo tiver alguma sugestão de game que você gostaria de ver aqui no canal ver eu jogando aí para relembrar ou sei lá ver jogos ver vídeos de jogos que a gente não vê toda hora por aí deixa o nome do game aí nos comentários beleza então é isso eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui muito obrigado por tudo muito obrigado por todos e até a próxima valeu